Muito bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Mesa pra Quatro, imenso prazer hoje, convidado especialíssimo, antes disso, aos companheiros de sempre, boa tarde, boa noite, bom dia, Luiz Gustavo Medina. Oi Dan, bom dia pra todos, Caio, governador, ouvintes, hoje, pô, segundo governador dessa trajetória aqui, estamos com a corda toda, hein? Sem dúvida, como vai Caio Mesquita, tudo bem, Caio? Oi Dan, como vai, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, tá ótimo, a imagem também tá boa. O pessoal vai poder acompanhar pelo YouTube depois dessa entrevista também, né, Nelson? Aproveita e já conta pras pessoas todas quais são os canais de comunicação, a gente cada vez mais tem recebido e-mail, só pra reforçar. O pessoal pode mandar mensagem através do nosso e-mail, mesapra4.com.br, ou mandar mensagens de áudio, de texto, fotos, o que quiser, pode mandar vídeo também, pra 1194-146-0690. Você falou rapidinho, repete o número, por favor. 1194-146-0690. Muito bem, nós estamos falando com uma pessoa especialíssima, governador de Minas Gerais, seja bem-vindo, Romeu Zema. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aí com vocês no Mesa para 4. Espero poder falar alguma coisa que venha esclarecer, acrescentar. Pô, Romeu. Claro que sim. Como você prefere que eu te chame? Te chamo de Romeu? Você, senhor, governador? Como é que é? Pode chamar de Romeu. A grande maioria das pessoas me chamam de Romeu mesmo. Romeu, me conta o seguinte, então. Pelo que eu li, e você pode já começar a me corrigir, se for o caso, você cresce numa família onde seu pai já tem um negócio grande, já de alguma maneira destinado a continuar o trabalho do pai. Foi isso mesmo? Foi e não foi. Pelo seguinte, a minha família tem um negócio já antigo, que em dois anos vai completar 100 anos de existência. E esse negócio sempre foi concessionária de veículos e também comércio de combustível. Esse foi a origem e foi aonde a empresa sempre atuou e ainda atua. E eu tentei me enquadrar nesse negócio, não me adaptei, porque concessionária de veículo acaba sendo quase que uma franquia. A montadora determina o uniforme, determina onde você pode colocar pontos de venda, determina o estoque que você tem de ter. E eu não me adaptei e acabei fazendo um outro negócio à parte, que são as lojas de varejo, que vendem móveis, eletrodoméstico, confecções, calçados, brinquedos. Com que idade você começou a fazer isso? Eu comecei a fazer isso aos 25 anos. Eu comecei a dedicar a esse negócio. E meu pai ficou um pouco contrariado. Ele queria que eu continuasse no negócio da família. Inclusive, chegou a colocar numa folha de papel que eu precisaria vender 47 refrigeradores para ganhar o que ele ganhava na venda de um Opala. O Opala, acho que todo mundo aqui lembra e sabe o que é. E ele falava que é muito mais fácil vender um Opala do que 47 refrigeradores. Mas eu falei, não, mas aqui eu vou ter oportunidade de fazer o negócio crescer. Eu vou poder colocar filiais em qualquer lugar que eu achar conveniente, sem pedir autorização para a montadora, sem depender de área fechada. Vou colocar os procedimentos que eu achar mais adequados. Ele não gostou muito, não. Ele ficou bem contrariado, porque, de certa maneira, eu não estava seguindo os caminhos que ele, meu avô, trilharam. Mas ele me deu todo o apoio, depois que ele viu que eu estava determinado, me emprestou o dinheiro, eu devolvi tudo com juros e correção. E o negócio, no início, foi difícil. Das dez primeiras lojas que eu abri, a metade, praticamente, eu tive de voltar fechando, porque ou escolhi a cidade errada, ou o ponto errado, ou treinei mal o pessoal. Mas, depois de dois, três anos quebrando a cabeça, deu para ver que havia um potencial muito grande. E, em 30 anos, eu abri mais de 450 lojas, principalmente no interior de Minas Gerais. E foi um trabalho em equipe. Ninguém sozinho consegue fazer isso. E essa jornada me deu a oportunidade de conhecer o estado de Minas como poucas pessoas conhecem. não só as estradas, como os caminhoneiros conhecem, que eu viajei o tempo todo, mas também a cultura de cada lugar, a comida, o que cada cidade produz, tem de bom, tem de curto. Mas tem muita coisa boa no interior de Minas. Eu que tive a oportunidade de filmar aí no interior. Cara, cada cidade é maravilhosa. E, galera, eu acho Minas dos estados mais hospitaleiros, das pessoas mais gentis. E onde melhor se come, né? Ah, onde melhor se come. E onde também tem os melhores carnavais, né? A nossa adolescência mostrava isso ali. É verdade. Mas, governador, pegando esse gancho aí da sua resposta, né? Você deve ter vivido o que todo empreendedor brasileiro vive elevado a alguma potência, né? Falta de crédito, crédito caro, tem que pedir dinheiro, ajuda provavelmente para alguém próximo para escapar dessa primeira armadilha. Imagino que uma burocracia local para abrir cada uma das lojas, atender todos os procedimentos ali de alvaraz e afins, recrutar gente, treinar gente. O que de mais difícil você percebeu ao longo do tempo que não foi melhorando, ou pelo menos foi piorando, nessa difícil arte que é empreender alguma coisa no Brasil? Eu diria que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, que piorou nesses últimos 30 anos, é a burocracia do Estado. O Brasil coloca no pé de cada empreendedor uma bota de chumbo muito pesada. Nós tivemos um caso aqui, que inclusive foi um dos motivos que me fez querer entrar na política. Nós demolimos um prédio antigo, numa área degradada, construímos um outro novo no lugar, esse imóvel já era degradado, e levamos três anos para que a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais desse uma assinatura para liberar o uso desse imóvel. Durante três anos, em vez de gerar empregos, em vez de recolher impostos, nós ficamos pagando vigilantes. Então, um Estado, um país que trata as pessoas dessa maneira, é um Estado, um país que não vão para frente. E muita burocracia, muito detalhe, como nós atuamos no Estado todo, em cada região, acontecia, não sei se hoje ainda acontece, de cada fiscal interpretar o regulamento tributário de uma forma diferente. Você atua no mesmo Estado, mas no Norte é diferente do Triângulo. Então, uma coisa absurda, é o Estado não está considerando quem está trabalhando, quem está gerando emprego, e está, muitas vezes, olhando para essa pessoa quase que como se ele fosse um criminoso, alguém que está destruindo o meio ambiente, alguém que está sonegando, é sempre um olhar muito negativo. Então, esse eu acho que é o grande obstáculo que o empreendedor tem aqui no Brasil, é o Estado colocar essa bota de chumbo. Isso está claríssimo. Nos últimos anos, as exportações de produtos industrializados no Brasil só caíram. Quanto maior a cadeia produtiva, menor a competitividade do Brasil, porque é uma empresa tendo de mandar para outra. O agronegócio no Brasil tem a facilidade de quem produz já conseguir, muitas vezes, exportar. Porque quando o produto tende a andar muito dentro do Brasil, depender de infraestrutura, depender de questões tributárias ambientais, é uma dificuldade enorme. E isso eu acho que é o grande entrave que nós temos. Governador, você falou de 400 lojas, quanto demorou para isso? Você falou 25 anos, quanto tempo demorou para ter as 400? Foram cerca de 30 anos. Foram 30 anos abrindo lojas direto. Em alguns anos abria mais, em outros menos, mas foi esse período. Você se preparou como para isso? Eu vi que fez GV, tem a experiência que já veio da família, mas de repente um garoto ali de 20 anos não quer trabalhar com o pai, tem essa ideia, tem esse projeto. Onde você foi procurar o amparo para se preparar para essa caminhada? Teve a faculdade? O que mais? Bom, desde criança, eu sempre fui quase que uma sombra do meu pai. Eu moro numa cidade pequena, Araxá, e cidade pequena, criança, pode pegar bicicleta, andar na rua, hoje não mais, mas quando eu era criança, sim. Então, desde criança, eu ajudava a levar produto quando os clientes precisavam. Muitas oficinas queriam a peça tal, o rolamento tal, era eu que levava, depois fazia cobrança, depois fazia depósito bancário. Então, enquanto muitas crianças brincam, jogando bola, com videogame, eu meio que brincava trabalhando, acompanhando o meu pai. Sempre fui quase que uma sombra dele. Então, essa questão de trabalho é quase que algo natural. É igual alguém que nasce na casa de um pai que é músico, que já aprende instrumentos brincando, porque aquilo está ali, acessível, disponível. Como o comércio dele, o posto de gasolina, a minha casa era junto, Então, eu nasci brincando no meio da empresa. Então, sempre foi algo natural, algo da qual eu nem sei se eu teria como escapar. Eu brincava de pique-esconde nas pilhas de pneu, de óleo lubrificante. Então, para você ter uma ideia, é algo que foi acontecendo. Não houve um planejamento. Além dessa burocracia que o Estado impõe ao empreendedor, acho que a geração mais nova não tem ideia o que era empreender no mundo inflacionário que a gente tinha ali até 94. Aquilo ali provavelmente deve ter sido um MBA ali, principalmente para quem trabalha com comércio, que era ter que comprar um negócio, pagar, vender, pôr no caixa rápido, porque se você demorasse para fazer essa gestão financeira, o dinheiro desaparecia no meio do caminho. Como é que era, nesses tempos de instabilidade da moeda, ter um negócio com tantas lojas, um negócio de varejo, de comércio, administrar um fluxo de caixa, imagino eu, que gigante? Era um problema seríssimo e gerava muito desacordo, muito desentendimento. Eu me recordo que uma vez eu discuti, quase que briguei com o representante de uma indústria, porque eu fiz um pedido e solicitei para ele que o pedido deveria ser faturado. Vamos supor, hoje é dia 1º de novembro, porque as tabelas eram mensais. Eu falei, eu quero que você fature e envie esse pedido na última semana de novembro, porque o preço era o mesmo durante todos esses 30 dias, mas você tinha uma inflação de 20% ao mês. Isso aí você lembra também. E em vez de enviar o produto no final do mês, no dia 5 ele já mandou o produto. Então, isso já ocasionava uma diferença de 15% no valor do produto. Quer dizer que eu paguei 15% mais caro. E isso era direto. Eu tinha de fazer lista de preço com o valor cinco vezes maior do que o do produto, e aí você passava para a loja o seguinte, essa semana você vai praticar um desconto de 70%. Na semana seguinte você cortava o desconto para 65%. Na outra semana para 60%. Então, você fazia uma previsão de inflação, punha um preço irreal e ia cortando os descontos para poder estar ajustando com a inflação. E isso chegou a ter preço semanal. Naquele período aí de 93, 94, que foram os piores aí da inflação, toda semana eu cortava o desconto. Segunda-feira cedo, as lojas recebiam um fax, na época era fax, otelex ainda, falando, essa semana você vai praticar um desconto tal sobre a lista de preço. E era algo meio que surreal para quem nunca viveu isso. E as pessoas sempre procurando gastar o salário no mesmo dia em que recebiam, porque caso contrário, já estariam perdendo alguma coisa. E não dava para financiar nada a longo prazo, quem comprava era duas, três, quatro vezes no máximo, porque com aquela inflação era possível fazer financiamento. Graças a Deus acabou, hoje está muito melhor. Só quem viveu aquele pesadelo sabe como aquilo atrapalhava. É, eu saía para jantar com o Teco, o Teco pagava em cartão de crédito, tinha que pagar mais do que a gente que só tinha dinheiro. Hein, Caio? O Teco é o primeiro a ter cartão de crédito, já queria ganhar dinheiro em cima da gente. Solta daí. Eu tinha até amigo rico assim quando eu era jovem mesmo. Meus amigos eram todos duros que nem eu. Solta daí tua pergunta, Caio, por favor. Eu vou fazer duas perguntas juntas, porque o Wi-Fi aqui está mais ou menos, está oscilando. Eu faço duas, passo para o governador e ele me responde, por favor. A primeira é a seguinte, como é que essa mudança para você, governador, tantos anos aí da iniciativa privada com tanto sucesso, de repente na administração pública, que a gente entende que é um outro ritmo, né? Como é que foi essa transição para você? E a segunda pergunta é, caramba, ano passado, pandemia, né? Ou, quer dizer, uma baita crise para todo mundo, insegurança nos negócios e você está afastado dos seus negócios. Como é que foi isso? Você se dedicar ao governo e deixar seus negócios afastados para enfrentar o desafio que foi do ano passado para a gente atravessar aquilo? Vou começar pela segunda, que faz mais sentido. É, em 2016, depois de ficar 30 anos na empresa, um pouco mais até, eu decidi ir para o conselho de administração. A empresa já estava bem profissionalizada, eu gosto muito de estudar subgestão e todos os manuais de gestão sempre falam, a sua missão só está concluída e bem-sucedida no dia que você for embora e deixar as coisas funcionando bem. E eu vi muito, durante a minha carreira, empreendedores de sucesso deixarem de ter sucesso porque foram envelhecendo e fazendo mal para a empresa. Com o tempo, a nossa capacidade, queiramos ou não, está sujeita a diminuir. Muitos acabaram prejudicando a empresa porque só saíram da empresa no dia que foram para um hospital ou para o cemitério. Não tiveram uma sucessão planejada. Então, eu sempre desejei muito fazer essa minha sucessão enquanto eu ainda estivesse bem, porque até poderia estar colaborando com essa sucessão. E é aquilo que todo manual de gestão recomenda. Faça a sua sucessão e contribua com o sucessor. Não se julgue eterno e insubstituível. Então, em 2016, eu saí, fiquei quase dois anos no conselho de administração até eu ganhar a eleição. E depois que eu ganhei a eleição, aí eu me afastei totalmente da empresa. Hoje, o meu tempo dedicado à empresa talvez seja meia hora por mês que eu ligo para o CEO e pergunto como que foi a venda, está tudo bem, alguma coisa. É um envolvimento muito à distância mesmo, até porque no Estado o tempo é bem curto. Você tem uma sobrecarga de trabalho. Mas a empresa está bem profissionalizada, está crescendo, está com bom resultado. E o melhor de tudo, sem a necessidade de eu estar presente. Então, aquilo que eu queria acabou ocorrendo. Quem está à frente da empresa nesse momento, hoje é o meu irmão, que é um ano mais novo do que eu e que sempre atuou na área de concessionária, que tem uma semelhança muito grande com o comércio varejista. Então, ele assumiu, tem cerca de dois anos. Durante dois anos, ficou um outro profissional que não era da família. Então, já tivemos duas pessoas após a minha saída da empresa. E está fluindo bem. Eu vejo que a empresa só ganhou ideias novas oxigenam a empresa. Eu vejo que eles aproveitaram aquilo que eu fiz de bom e ainda acrescentaram as ideias deles. Sobre a outra pergunta que você comentou, eu diria que se eu tivesse feito só a campanha e perdido, eu já teria feito um mestrado. como eu ganhei a eleição e estou à frente do Estado, eu acho que eu já fiz um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado já, pelo tanto que eu aprendi nesses últimos três, três anos e meio de campanha e de governo. O setor privado é mais dinâmico, não resta dúvida, você sai de uma reunião com um plano de ação definido e já vai implementado. E no setor público, muito disso você tem de enviar para a Assembleia, muito disso você tem de enviar para a consultoria jurídica para poder fazer as adequações necessárias. Então, realmente é um ritmo mais lento, até pelo próprio tamanho do Estado. Aqui em Minas Gerais, nós estamos falando de 600 mil pessoas entre ativos e inativos, servidores públicos. E o Estado, diferentemente do que eu imaginava, tem muita gente competente, mas que ficavam abafados porque prevalecia critérios políticos e não critérios meritocráticos. E nós fizemos esse pessoal, de certa maneira, aflorar. Hoje, uma parte expressiva do meu secretariado são funcionários de carreira. E no passado, esses cargos eram ocupados majoritariamente por deputados que não entendiam nada da área. Então, nós estamos aqui mostrando que aquilo que nós usamos no setor privado, meritocracia, funciona melhor, porque em Minas Gerais, todos os indicadores têm avançado na nossa gestão. E eu fico assustado de ver como o político pode se sobrepor ao que é técnico. Nós temos aqui em Minas Gerais, só título de exemplo, cidade de 10 mil habitantes que tem um escritório da defensoria pública. E temos cidade que tem 100 mil habitantes que não tem. Por quê? Por questões políticas. No passado, um deputado ou algum político queria privilegiar o seu curral eleitoral e não dar o melhor para o Estado. Então, acontece muito na política esse tipo de ação, infelizmente, que faz com que o Estado fique menos produtivo, com que ele atenda menos pessoas do que poderia. Você não faz o certo, você faz o eleitoral. E nós não comemos voto, o povo não vive de voto. Então, a classe política no Brasil, a qual eu pertenço agora, precisa aprender, e nós estamos provando aqui, que decisões técnicas podem, sim, resultar num governo mais bem avaliado. E governo bem avaliado é provável que seja um governo que vai ter mais chances numa eleição. Por que você acha que... Você é um caso raro, infelizmente, de uma pessoa que é bem sucedida na iniciativa privada, que poderia continuar tocando os seus negócios, ampliando, ou até se aposentando, caso quisesse, mas resolve, enfim, contribuir com o Estado, com a cidade, com o país. A gente tem muitos empresários ótimos aqui no Brasil, com empresas maravilhosas, famílias aqui que fazem gestão há tempos, mas nem todo mundo se envolve, nem todo mundo resolve ir além de ir lá para Brasília, reclamar, pressionar e cobrar que também funciona. Por que você acha que o empresariado brasileiro ainda não resolveu, enfim, sujar as mãos ali e mudar o país para valer? Gostei muito dessa sua última frase. Em vez de falar pôr a mão na massa, você falou sujar as mãos. Acho que aí é que está a grande questão. No Brasil, infelizmente, a atividade política nas últimas décadas, de certa maneira, começou a se confundir com atividade criminosa. E nós estamos provando aqui que é possível, sim, você fazer uma gestão de um Estado sem ter de apelar a essas questões que fogem à moral, que fogem à ética. O nosso governo aqui tem conduzido tudo dentro da maior transparência, da maior ética possível, mas, infelizmente, essa não é a regra. Eu vejo que a classe política, em parte, generalização é muito perigosa, não observa questões éticas, isso acaba, de certa maneira, afastando cidadãos do bem da política. Mas nós temos de começar essa reversão, porque se nós, que temos competência, que temos ética, não atuarmos, a política vai ser dominada por aqueles que não têm. E eu vi muito e tenho visto, apesar que me parece que isso tem diminuído, a política, muitas vezes, passou a ser a saída de vida para quem já tentou A, B, C, D, e deu errado em tudo. Aí ele fala o seguinte, eu vou ser candidato. E, muitas vezes, acontece de ganhar. Então, acaba sendo aquilo que se chama aí curva de rio, onde fica uma série de coisas imprestáveis, boiando, flutuando ali. Não estou generalizando, vale lembrar. Mas, em outras carreiras no mundo privado, quem é ruim é expulgado para fora. Na política, quem é ruim, muitas vezes, acaba tendo o seu lugar. Mas nós temos de lutar contra isso. Mas eu vejo a grande resistência de pessoas de bem, de pessoas que poderiam estar fazendo algo semelhante ao que eu faço aqui, é terem medo, é um receio muito grande de se envolverem com problemas devido a pessoas sem ética que atuam na classe política. E é muito perigoso mesmo. Já tive alguns processos movidos contra mim, mas tudo sem fundamento. Estou me defendendo porque tem pessoas que querem te acusar de tudo, independente de terem ou não razão. Mas dá para tocar bem. Acho que o Brasil precisa de mais pessoas que venham a somar na política. Caso contrário, nós vamos continuar tendo essa quantidade de problemas que estamos aí acompanhando e vendo que muitas pessoas que não têm uma boa bagagem não conseguem resolver. O senhor não se arrependou em nenhum momento dessa decisão? Não, em nenhum momento. Estou muito satisfeito e vou, como disse, ser candidato à reeleição. Fala, Caio, vamos aproveitar o teu Wi-Fi que está bom ainda. Não, perguntar para o governador, assim, percebendo aqui na conversa, sinto que é uma pessoa bastante calma, bastante ponderada, governador. Não dá vontade, nunca deu vontade de mandar esses caras para aquele lugar, aquele político malandro, político que tenta de alguma forma enrolar, pensar só nas particularidades dele, não ter um pouco de espírito político que é tão importante, o espírito público, na verdade, tão importante para alguém que está servindo a população, que isso deveria ser o mandato. Como é que se aguenta às vezes essa turma aí? Faz esporte, faz meditação, vamos falar um pouco do lado pessoal aí, governador. Como é que aguenta essa turma? Caio, vontade, vou te dizer que surge sempre, não nego, mas eu já cheguei à conclusão que não é o caminho. Você vai estar dando visibilidade para quem não merece se você retruca com um prefeito, se você retruca um deputado, e eu encargo com naturalidade. No começo foi muito difícil, mas eu escutei aqui um ditado, e é verdade, de uma pessoa que já tem uma bagagem grande aqui, ele falou, pode ficar tranquilo que o seu couro vai engrossar rapidinho, e engrossa. É você ver pessoas te xingando nas redes sociais, te xingando na rua, mas eu estou com a cabeça tranquila, eu estou fazendo o certo, estou fazendo tudo que é possível, e isso acaba me dando uma tranquilidade que eu até imaginava ser impossível de conseguir. Mas, como eu disse, tudo está melhorando aqui no Estado, a segurança, a educação, a saúde, a infraestrutura, então eu fico muito seguro e tranquilo, e em paz também, de que eu estou fazendo o certo, e que esses que estão xingando, esses que estão ofendendo, são pessoas que talvez pertenciam ao cabide de empregos em escala industrial que Minas Gerais se transformou, e que agora não tem mais essa boca. Eu não comentei aqui, mas nós reduzimos 50 mil cargos no Estado, mais de 50 mil. Quantas empresas no Brasil têm 50 mil funcionários? Então, é algo que não tem lógica o que se transformou esse Estado aqui. E, apesar de termos reduzido, tudo melhorou, e quem está trabalhando hoje, 90% deles estão mais satisfeitos. Então, eu vejo que são opiniões discrepantes e muito mais exceções do que a regra. Mas você sempre vai ter 20% que está torcendo para você dar errado. Isso faz parte e você passa a conviver com isso naturalmente. Então, hoje, não me incomoda mais. Graças a Deus. Ô, Romeu, deixa eu aproveitar até a deixa... Pô, o Vanderlei agora é técnico do Cruzeiro, né? Vou usar uma frase do Vanderlei, do Vanderlei Luxemburgo. Uma coisa é o Vanderlei Pessoa, outra coisa é o Vanderlei Treinador. Não tinha isso? Então, uma coisa é o Romeu empresário, vamos falar assim, outra coisa é o Romeu governador. O que é que o Romeu empresário criticava na política ou poderia criticar do governador que hoje você, governador, considera injusta essa crítica, tendo mais compreensão do órgão público? Bom, acho que muitas coisas. Eu imaginava quando estava no setor privado, que mudanças no setor público seriam mais fáceis de fazer, mais célebres. Mas, hoje que eu sou governador, eu vejo que muito, como eu disse, depende de Assembleia, depende de questões federais, muitas vezes é a lei federal que impede, depende do próprio funcionalismo, do corpo técnico, que muitas vezes é totalmente contrário há algumas mudanças, então, vejo que nem tudo é possível. E fiquei surpreso, como eu disse, geralmente, no Brasil, o funcionário público, de certa maneira, é tratado com certo preconceito, mas nós temos pessoas excepcionais no setor público, pessoas que muitas vezes não estavam aproveitadas adequadamente, estavam lá abafadas, esquecidas, porque o interesse político eleitoreiro sempre se sobrepôs, em detrimento de pessoas muito bem preparadas tecnicamente. Então, eu vejo, antes falava funcionário público para mim, esse preconceito já surgia, hoje eu não tenho ele mais, sei que tem muita gente boa que quer fazer acontecer, mas que enfrenta esses obstáculos, aqui em Minas nós já reduzimos muito, mas eu sei que Brasil afora ainda prevalece muito a questão do eleitoreiro sobre o técnico, infelizmente. O que que já deu para fazer de prático para o empresário, para o empreendedor, para a produtividade, competitividade nesses três anos como governador? Bom, muita coisa, vou só te dar aqui alguns exemplos, um que eu gosto de dar é referente ao micro e pequeno produtor rural, quero lembrar que aqui em Minas Gerais nós temos mais de 600 mil proprietários rurais, boa parte deles produzem alguma coisa, até o ano passado, esse produtor rural, esse micro produtor precisava pagar antecipadamente o imposto, o ICMS, sobre aquilo que ele iria vender e na administração fazendária mostrar que pagou e a administração fazendária emitir a nota fiscal para ele. Há um ano atrás, nós digitalizamos esse processo, ele ou contador ou filho dele entram na internet, emitem a nota fiscal e tem prazo para recolher o imposto. isso pode parecer bobo, mas é uma mudança total, antes era o Estado querendo controlar e desconfiando do trabalhador, do produtor rural, e agora o Estado confiando, está aqui, emite a sua nota e você vai me pagar daqui a X dias. Essa é uma das mudanças, nós simplificamos muito também a parte tributária, várias obrigações acessórias que as empresas de débito e crédito tinham de enviar para o Estado foram eliminadas ou simplificadas, isso significa que as empresas ficam menos sujeitas a erros agora, porque antes iam uma vírgula errada, lá vinha uma multa do Estado já por uma obrigação acessória. O estoque que a Secretaria de Meio Ambiente tem de projetos que afetam o meio ambiente para analisar, que ficavam seis, sete, oito anos para serem analisados, hoje esse prazo caiu para no máximo um ano, o estoque era 20 mil, hoje já são 20 mil projetos para serem analisados. Nós eliminamos aqui alvarás para mais de 700 atividades, antes toda atividade sem exceção um salão de barbearia, um salão de beleza precisava de alvará, uma lojinha de calçados, a mesma coisa, eliminamos. Então, nós temos trabalhado nesse sentido, para que o empreendedor fique mais focado no trabalho deles e não emprestar contas para o Estado. O que ainda temos, vale lembrar, é complicado, mas aí já depende da esfera federal. Essa reforma tributária que está lá em Brasília, vale lembrar, é mais um remendo tributário, não está alterando a complexidade que hoje as empresas têm, isso acarreta um custo enorme para o setor produtivo e nós precisávamos de algo muito diferente, unificarmos o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI e não ficarmos aí com essa insegurança jurídica total que faz os empresários desistirem de investir no Brasil. Todo empresário aqui tem um futuro imprevisível, se amanhã um tribunal muda o entendimento, aquilo que você recolheu e considerava certo pode ser considerado errado. Se você pagou a menos, vai vir uma cobrança, com toda certeza. se você pagou a mais, você vai ter de contratar um tributarista caríssimo e só Deus sabe quando você vai conseguir compensar. Então, é um país hostil para investimento, que não dá essa segurança que todo empreendedor procura. Concordo plenamente. O Atlético vai ser campeão brasileiro, governador? Eu espero que sim. Estamos aqui torcendo, né? Foi em 71, 50 anos, já é um período do e tanto. Brasileiro de novo. Pois é, o Atlético campeão brasileiro o senhor ainda não vendia 47 geladeiras, né? Não, eu era criança ainda. Exatamente. Fala, Caio. Gente, um pouco o Romeu Zema fora do governo, aí você tem hobby, você gosta de algum esporte, vejo que você é um cara em forma, como é que você mantém essa forma física? Fala um pouco de você, governador. E aproveita e conta para mim, Romeu, desculpe, como é que você faz com o seu dinheiro? Quer dizer, não precisa entrar em detalhes naturalmente, mas como é que você se organiza financeiramente? Com relação à hobby, eu sou uma pessoa bem tranquila. Quando eu fui prestar vestibular, que eu fiz o ensino médio em Ribeirão Preto, antes de ir para São Paulo, eu comecei a ter de ficar assentado o dia todo estudando, ou na escola, ou na pensão aonde eu morei. e nessa época eu comecei a correr. Parece que era para dar uma aliviada nesse 12, 15 horas de ficar assentado por dia estudando. E desde então nunca deixei de correr. Mas já tem aí uns 15 anos, eu também passei a fazer academia e hoje eu intercalo. Geralmente um dia corrida, um dia academia. Vou alterando. não sou nenhum fanático, nunca disputei maratona, as minhas corridas são de 5, 6 quilômetros e na academia também. Sou um sujeito, vamos dizer, que não tenho nada de muito musculoso, mas é para poder manter a saúde mesmo, acho que nem se eu quisesse eu ficaria com o meu biotipo não é propício a isso. E gosto muito é de ler. Eu tenho aqui na minha casa uma biblioteca boa, acho que já li uns 30% aqui dos livros que eu tenho e leia muito bom que você acaba entrando, parece que na cabeça dos outros, se não entendeu, você relê novamente. E não tem assim, esses hobbies que muita gente tem não. O meu irmão gosta de carro antigo, de moto, eu não tenho muita inclinação. Futebol, eu pouco acompanho, desde que o Atlético perdeu aquelas duas finais do campeonato brasileiro, uma para o Flamengo e a outra para o São Paulo, eu desisti de futebol definitivamente. Vocês foram roubados nas duas. Eu nem lembro mais, aqui já tem 40 anos e tal, não sei, nem quero lembrar, porque eu sofri tanto. Eu era criança, adolescente naquela época, atleticano, e dali por diante eu deixei o futebol de lado. Mas, com relação a dinheiro, vale lembrar que a nossa empresa sempre foi uma empresa tomadora de recursos, porque ela sempre reinvestiu tudo que ela ganha para poder crescer. Uma empresa que está crescendo precisa de muito recurso. E nós, sócios, nunca tivemos liquidez. Então, o que nós temos está dentro da empresa. hoje, nós não temos nada fora do Brasil, nada é aplicado aí, como muita gente precisa ficar preocupada, onde que eu vou colocar o meu dinheiro? O nosso dinheiro está lá dentro da empresa e sempre foi assim, e como a empresa continua investindo, demandando recursos, assim continua. Então, eu vivo uma vida bem, vamos dizer, comum, não tenho nada demais aqui. Mas você é um cara organizado, assim, sempre soube quanto ganhava, quanto gastava, tinha aquela planilhinha de gasto, falava que precisava gastar menos aqui, que podia aumentar ali, você tinha esse tipo de organização? Na sua casa tinha esse tipo de controle? Pô, sobrou um dinheirinho aqui, vamos viajar nas férias? Ó, eu sempre fui um cara bem comedido, sabe? Mas nunca fui de ficar planilhando, não. Eu sempre queria, assim, no final do mês precisa sobrar um pouco, entendeu? Então, é você estar fazendo a disciplina durante o mês para estar sobrando, para estar deixando um tanto depositado e se um dia for viajar, se um dia quiser comprar alguma coisa, ter. O que eu sempre escutei desde que nasci, inclusive meu pai escreveu uma vez os dez mandamentos e um dos mandamentos dele é gaste menos do que ganha, sabe? Então, eu sempre fui doutrinado então, acho que a planilha foi dispensável, sabe? Vamos dizer, eu fui muito mais um corredor que pega o tênis e sai correndo do que aquele que fica marcando a distância e planilhando. Não sou uma pessoa 100% organizada, o meu irmão e o meu pai são, muito mais do que eu. Eles têm tudo escrito, planilhado, eu sou menos organizado, não que eu seja bagunçado. Já fez um mau negócio, governador? Muitos, mas muitos mesmo. Eu não te contei o primeiro negócio que eu administrei antes de ir para as lojas de eletrodoméstico. O meu pai, lá na década de 70, 80, entrou como sócio numa empresa que estava em dificuldade, era uma pequena empresa metalúrgica que produzia esquadrilha metálica e carroça e depois ficou produzindo só carroça. E assim que eu formei, eu vim trabalhar nessa fábrica de carroça. A minha ideia era ser o Henry Ford das carroças, entendeu? Só que não deu em nada. Eu fiz... Será aí, governador? Naquela época da inflação alta, isso, década de 80, o carro usado ainda era muito valorizado no Brasil. Nós tínhamos aqui só quatro montadoras, Ford, Fiat, GM e Vox. Então, o carro usado era caro e uma carroça muito mais barata do que o carro usado. E eu tentei inovar lá na fábrica de carroças, tentar exportar a carroça para a África. O pneu que a carroça usava era só o tamanho 21, que é um pneu caro, aí eu introduzi o pneu 18, que é igual o do Fusca, o 17, que é igual o da moto, para tentar baratear, facilitar a reposição, mas descobri que ninguém usa carroça. Aí eu tive de vender o negócio, mas fiquei lá um ano, um ano e meio tentando dar jeito. Não sei se algum de vocês aqui já comprou alguma carroça, fazer uma pesquisa de mercado aqui, já? De nós três, só o Caio. mas além disso, muitos outros, eu tentei, além de criar rede de imóveis eletrodomésticos, tentei criar uma rede de material de construção que chegou a ter 11 lojas e depois tive de vendê-la, cheguei também a abrir sete lojas de varejo de autopeças, também tive de passar adiante, então teve muita tentativa e erro, mas o bom é que aprendi com todos esses negócios, eles aconteceram lá nos meus 20, 30 anos de idade e serviram de lição para o que viria depois, até eu sempre falo para jovens para poder errar muito enquanto é novo, porque aí você consegue tirar a lição disso, errar com 70, 80 anos, você não vai ter muita condição que está tirando uma lição para a sua vida. Falou dos jovens, eu queria saber dos seus filhos, governador, se eles se interessam por negócio também, se eles estão por empresários, como é que está o momento profissional da carreira deles, não sei se eles já terminaram a faculdade, fala um pouquinho dos seus filhos. Caio, eles foram criados da mesma maneira que os meus sobrinhos para serem acionistas da empresa e não executivos, a minha filha é formada na FAAP em São Paulo, fez cinema e hoje ela trabalha em Londres. Ela fica atrás das câmeras e está sempre fazendo várias produções lá, muitas agora ela está pegando, são longas metragens que acabam fazendo com que ela fique um, dois meses num projeto e depois passe para outro. Então, ela está mais ou menos na área artística, que não tem nada a ver com a empresa. Dinheiro não vai dar, o senhor sabe que dinheiro não vai dar. Ela ganha mais do que eu como governador de Minas Gerais, sabe? É a Libra, né? Ela está rejeitando o trabalho, acho que lá fora é melhor do que aqui. E ganha Libras também, ganha Libras e ajuda, né? É verdade. Exatamente, ela já tem lá uma gente que escolhe as melhores propostas para ela e ela, se quiser, ela trabalha 15 horas por dia, 30 dias no mês, se depender. Parece que filme está muito em alta ultimamente com a pandemia que as pessoas passaram a ficar mais em casa. Esse é o caso dela. Já o meu filho, ele trabalha na PicPay em São Paulo, entrou lá recentemente, antes ele esteve em duas consultorias, ele é formado em engenharia civil pela Poli, na USP. E ele está aprendendo, ele é bem novo, eu falei, aprenda aí, se daqui um ano, cinco, dez, você tiver uma bagagem boa, você pode estar somando muito aqui no negócio. Então, os dois estão bem encaminhados e já são independentes, não dependem mais de mim. Apesar dela ter 28 anos e ele 25, são jovens, mas já não dependem de mim e não moram comigo também. Muito bom, parabéns. Fala, Teco. Bom, a gente acha que a ideia aqui do quadro, do podcast aqui, a gente não quer muito falar de política, a gente não, nossa praia é outra, a gente está falando com outras pessoas, mas tem um assunto que eu tenho uma curiosidade pessoal, o Novo, o Partido Novo surgiu ali há um tempo atrás e prometi ali, enfim, ser uma alternativa bastante interessante, a agenda liberal, não usar dinheiro público para a campanha, tem uma série de coisas ali que, enfim, independentemente de gostar ou não gostar do partido, a gente como cidadão torce para que se espalhe. você acabou sendo eleito, você acabou sendo a maior estrela ali por ter o maior cargo executivo ali do partido e acho que, curiosamente, uma coisa muito estranha aconteceu, a gente, três, quatro anos depois disso, a impressão que eu tenho é que você é maior do que o partido hoje, não sei se só pela sua gestão, mas também porque o partido virou uma confusão danada, né? E aí a minha pergunta é, se a gente pegar essa degringolada do Partido Novo, que eu não sei se é justa, mas é a minha impressão, mas essa degringolada da agenda do Paulo Guedes, o Brasil está fadado a não conseguir ter liberais no poder, a não conseguir implementar uma agenda liberal para os negócios, como é que você vê esse movimento que parecia tão promissor quatro anos atrás com o crescimento do Partido Novo e um ministro que se autodenomina liberal no poder ali? Realmente é uma pergunta complexa, eu vejo que aqui no governo de Minas, nós estamos, desde o início do governo, com algumas propostas e elas não são pautadas na Assembleia. As privatizações, por exemplo, há uma resistência muito grande, uma boa parte dos parlamentares, eu diria até da população, porque eles fazem isso dependendo de aprovação ou desaprovação popular, são muito resistentes ao Estado abrir mão de algumas empresas. Aqui em Minas, nós temos o caso emblemático da CEMIC, vocês não são daqui, não acompanham, mas a CEMIC, nos últimos 15 anos, ela investiu na Light, no Rio de Janeiro, investiu na Renova, no sul da Bahia, um parque eólico gigante, investiu em Santo Antônio e Belo Monte, no Pará e Roraima. e Minas Gerais ficou com um parque de distribuição e transmissão totalmente sucateado. Um dos grandes problemas que eu enfrento aqui hoje no Estado são empresas que querem ampliar a produção ou querem chegar em Minas Gerais e não tem energia aqui para elas, ou energia de baixa qualidade que faz com que as empresas muitas vezes tenham perdas grandes no seu processo produtivo que sai fora de especificação. Começamos a ter nesses últimos meses alguns apagões aqui, mas isso já tem sido corrigido desde o início do meu governo. A empresa nunca investiu tanto, mas você pegar 15 anos de sucateamento que demanda 22 bilhões de investimentos, você não consegue resolver isso no curto prazo. Então, fica claro que a CEMIC aqui foi usada de maneira eleitoreira no passado, em vez de levar energia para a população, foi fazer parte de projetos megalomaníacos, que não é o mérito aqui, e que só deram prejuízo, porque se tivesse dado lucro, tudo bem, todos esses que eu mencionei, prejuízos bilionários para a empresa. Então, fica muito claro que esse mando e desmando político-eleitoral que existe no Brasil com relação às estatais é muito pernicioso, mas me parece que historicamente a classe política conseguiu embutir na mentalidade de boa parte da população que estatal é bom, e a população acha que a Petrobras deve continuar na mão do governo, que o Correio deve continuar na mão do governo. Então, é um mito que existe que nós temos de ir quebrando. Estamos tentando aqui fazer o que é possível, eu tenho defendido a causa, mas isso ainda está muito enraizado no Brasil, essa questão do Estado provedor, do Estado bonzinho, do Estado que tudo pode, e nós sabemos que não é do interesse da classe política, essa que sempre se aproveitou do Estado, ter menos estatais, porque estatais para eles significa cabide de emprego, distribuição de privilégios, negócios excelentes para os seus amigos que financiam suas campanhas, etc. Mas, é uma briga que nós temos de levar adiante, não perdemos ela, eu sou otimista, vejo que o governo federal talvez não tenha conseguido levar isso adiante, porque se desgastou sem necessidade, com muitas declarações infelizes, etc. Mas, uma hora o Brasil vai aprender, com toda certeza, nós estamos passando por um processo de aprendizado, a população com aquela recessão de 2015, 2016, aprendeu muito, porque sofreu, e viu que votar em qualquer um pode custar muito caro. Daí a rejeição muito grande de algumas figuras que se envolveram lá em petrolão, mensalão, etc. Se o senhor fosse jantar com o Paulo Guedes hoje à noite e pudesse ter a oportunidade de dar um conselho a ele, ou um pedido, qual seria? Bom, acho que o Guedes está numa situação muito difícil, talvez ele seja bem intencionado, mas com um governo federal fragilizado, que acabou dependendo de certa maneira de uma expressiva quantidade de deputados, e aí fica meio que refém dessa situação, é um conselho muito difícil. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para ele, é o seguinte, o governo federal precisa reconquistar credibilidade para poder reduzir essa dependência e levar adiante essa pauta de mudanças no sentido de uma visão mais liberal. Mas hoje eu reconheço que é muito difícil, depois que você perde popularidade, credibilidade, você passa a ter uma dificuldade muito grande para poder pautar qualquer coisa, e ele está acho que no meio dessa tempestade. Governador, a gente brinca aqui, a gente fala nesse podcast aqui sempre, enfim, é um podcast de negócios, de investimentos, se Minas Gerais fosse uma ação, se o Brasil fosse uma ação, a gente compraria nesse momento? De Minas, com toda certeza, tanto é que as nossas empresas aqui, CEMIG, Copasa, logo após a minha eleição, tiveram uma valorização muito expressiva, coisa de 50, 60% para mais, estão bem valorizadas hoje, a CEMIG e a Copasa batendo recorde de resultado, de indicadores, de atendimento a cliente, de inclusão social, nunca se teve tantas pessoas pagando a tarifa social como agora, em tudo, eu diria que os indicadores das empresas melhoraram, então Minas, com toda certeza, seria uma boa ação para se comprar. Infelizmente, o Brasil precisa fazer algumas lições ainda, que nós não conseguimos ainda assistir, temos visto pautas pequenas no Congresso, em vez de pautas grandes, como eu falei agora há pouco, uma reforma tributária que já deveria ter sido realizada há 20 anos, está lá engavetada e fica se votando em remendos tributários, uma reforma administrativa, a mesma coisa, que visa dar mais racionalidade para o setor público. Sem essas grandes pautas, o Brasil não vai ser uma boa ação. E temos visto pautas pequenas, como aí há dois, três meses atrás, se ia ter voto distrital ou não, se ia ter coligação ou não, isso não coloca arroz e feijão no prato de ninguém. O que nós precisávamos é ter um planejamento de longo prazo, o problema do fornecimento de energia elétrica quase tivemos um apagão, uma crise hídrica, porque há muita restrição à construção de usinas, voltando a Belo Monte, Santo Antônio, lá atrás, quando elas foram construídas, a resistência dos ambientalistas não permitiu a construção do lago. E agora, nesses últimos meses, o Brasil está com todas as termoelétricas ligadas. Será que esses ambientalistas estão diminuindo a poluição ou aumentando a poluição? Então, é necessário ter uma visão mais integrada do todo e não cada um ficar puxando a corda para o seu pedaço e só olhando para o próprio umbigo. Eu vejo que o governo federal é mais complexo do que um governo de um estado, mas sempre tem prevalecido, infelizmente, essa visão de curto prazo e essa visão meio que de eleitoreira. O que me dá voto eu faço, não o que é interessante para o povo brasileiro. O que acaba muitas vezes refletindo numa má avaliação eleitoral também. Então, acho que falta um pouco de coragem, um pouco de visão, mas continuo otimista. Eu vejo que o sistema democrático ele tem os seus mecanismos de correções e como nós já sabemos a maior virtude dele não é eleger os bons, é tirar os ruins do poder. Então, que o Brasil aprenda com o tempo. Nós somos uma democracia recente e acho que faz parte da curva de aprendizado, mas um bom político em Brasília com toda certeza poderia acelerar em muito esse aprendizado mostrando que algumas coisas definitivamente não funcionam bem. Esse bom político em Brasília poderia ser o senhor em algum momento? Eu não penso nisso. Já disse que o meu plano é ser reeleito aqui em Minas e o futuro a Deus pertence. Vamos ver daqui a quatro anos como o mundo vai estar, se eu estarei vivo, se eu terei energia, cada dia com a sua agonia. Vamos caminhar nesse sentido. Governador, só queria encerrar com duas perguntinhas simples. Uma delas é para todo mundo estar nos ouvindo. Dentre os nossos ouvintes, há muitos empreendedores como um dia o senhor foi iniciando seu trabalho ou num processo devido à pandemia principalmente de dificuldade recente. Todos os estados do Brasil a gente tem ouvintes, pessoas fora do Brasil também que nos ouvem. Quais seriam os conselhos que o senhor tem para empreendedor nesse momento? Bom, acho que todo empreendedor no Brasil é um sofredor porque além da burocracia que asfixia os negócios ainda tem aqui uma economia que tem um voo de galinha uma hora está lá em cima uma hora está lá embaixo mas o que eu posso recomendar é que a pessoa se prepare o melhor possível acho que toda preparação no mundo tão complexo é uma preparação que é pequena ainda o que eu sempre digo para os jovens é isso prepare-se da melhor maneira que você puder não deixe de aprender e ter foco hoje o nosso mundo é um mundo que facilita muito a dispersão a pessoa entra ali na internet na rede social na hora que vê passou uma hora passou duas horas e muitas vezes ela não aprendeu nada então foco hoje é fundamental se alguém quer aprender tenha esse foco se empenhe totalmente no seu projeto mas eu lembro que cada caso é um caso não dá para generalizar se houvesse uma receita de sucesso uma receita para ser bem sucedido todo mundo já estaria atrás fazendo acho que cada região tem uma realidade cada pessoa tem a sua particularidade mas acho que essas regras são fundamentais é foco e visão de longo prazo e disciplina é lógico sem isso ninguém chega a lugar nenhum e torcer para o Brasil dar certo e votar em candidato bom também isso ajuda bastante o Romeuzinho que vendia tinha que vender 47 geladeiras para ganhar aquele acordo com o pai ou para compensar o pai do Opala ele está orgulhoso do Romeu hoje essa é uma pergunta que te faço eu quero no dia que eu encerrar a minha missão aqui em Minas é que eu vou avaliá-la eu ainda estou no meio do jogo ainda o juiz não apitou quando o juiz não apita você não tem o placar definido ainda então quando eu tiver terminado aqui nós vamos conversar aí eu vou te dar essa resposta hoje eu ainda estou julgando e o placar está sujeito a mudanças mas está positivo né está ganhando estamos ganhando o placar está favorável a nós não está 7 a 1 não mas deve estar 2 a 0 3 a 0 estamos com certo conforto me fala 2 3 livros vai que o senhor gosta para indicar para os ouvintes para a gente terminar tem aquele rápido e devagar do Daniel Kellen é muito bom aquele livro apesar de muito longo extenso mas ele dá o novo dele hein governador o ruído hein anota aí fala exatamente de foco exatamente do assunto que você estava falando agora há pouco de foco não é isso exato esse eu recomendo nós temos os livros do Dan Ariely um economista um psicólogo israelense que tem aquela previsivelmente irracional é como o próprio nome indica ele mostra que nós seres humanos não somos racionais somos irracionais e o pior de modo previsível é ele tem já uns 3 4 livros editados que são muito bons então esse eu também é governador vou te recomendar esse aqui ó aí ó esse aqui é bom pra quem governa alguma coisa ó ó o Teco tá mostrando pra quem não tá vendo né Teco fala aí pra quem tá só ouvindo qual é o livro que você tá mostrando é o último que eu li aliás dessa dica sexta-feira no fim do expediente a honesta verdade sobre a desonestidade como mentimos para todo mundo especialmente para nós mesmos sim e eu gosto dos livros também do Malcolm Bledwell aquele jornalista americano não vou lembrar o nome dos livros aqui agora mas ele já publicou uma série de livros falando de como algumas coisas viram moda outras não tem tem umas coisas interessantes e aquele também não vou lembrar o nome agora eu lembro o nome do livro mas não lembro o nome do autor Freaknomics que é muito bom também do Gladwell leiam o Blink que é uma obra-prima e o Outliers que é uma obra-prima também os dois livros maravilhosos isso Blink e Outliers isso mesmo são muito bons e eu já li alguns que estão fora de moda eu li todos os livros do Jack Welch li todos os livros do Sam Walton do Peter Drucker só que já estão nessa era digital um pouco não recomendados mas dá pra tirar bons ensinamentos ainda pô o senhor como mineiro achei que ia me falar do Fernando Sabino do Carlos Drummond de Andrade do hein do Paulo tanta gente boa aí de Minas também né na ficção digo no caso é já li muitas crônicas do Sabino do Carlos Drummond que é poesia não muito do Guimarães Rosa tem algumas boas frases dele aqui também mas é um livro muito difícil de ler mas eu vou tô deixando esses aí pra quando eu tiver aposentado porque o tempo anda meio curto eu tô precisando de coisa que me ajude hoje agora e esses aí que nós citamos vão me ajudar agora conhecendo o senhor melhor hoje acho que vai demorar pra aposentar vamos ver Romeu muitíssimo obrigado pelo seu tempo por todas as respostas claras e sinceras muitíssimo obrigado pelo encontro viu prazer foi todo nosso espero aí no momento oportuno ter oportunidade de voltar e te responder essa última pergunta se eu vou estar orgulhoso ou não da nossa gestão aqui tá bom tá bom grande abraço foi um prazer estar aí com vocês pra nós também muitíssimo obrigado tchau Teco tchau Caio obrigado governador obrigado governador um abraço tchau